O ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, apresentou para a bancada feminina o programa Emprega Mais Mulheres e Jovens. A iniciativa, que já foi enviada à Câmara por meio de medida provisória, visa aumentar a participação das mulheres e dos jovens no mercado de trabalho. Entre as ações previstas estão o acesso a creches, a capacitação profissional e a contratação de aprendizes. A grande preocupação do Ministério do Trabalho e Previdência é pensar na empregabilidade das mulheres e dos jovens. Então, essa é uma máxima do nosso ministério, a gente tentar, ainda mais depois de um período de pandemia que assolou todo o mundo, a preocupação é a gente construir a possibilidade das pessoas terem emprego e também se capacitarem. As deputadas disseram que a medida provisória será analisada e aperfeiçoada na Câmara, onde já existem propostas semelhantes de autoria da bancada feminina. É um tema que preocupa a bancada feminina, a empregabilidade. Várias deputadas têm iniciativas legislativas aqui tramitando no Congresso. Eu acho que está sendo muito produtivo, tem muitas ideias. A bancada feminina tem projetos tramitando assim nesse sentido. Eu acho que nós vamos conseguir agregar muito valor na medida provisória. O objetivo dessa proposta é o que todos nós brasileiros esperamos, né? Trabalho, renda, emprego. A gente precisa também cuidar da capacitação, porque também não adianta a gente ter emprego, ter vaga, ter tudo, e as pessoas não estão capacitadas para isso. Então, precisa ser feito um trabalho de base, passo a passo, e onde a gente precisa trabalhar a inclusão das pessoas. A pauta em si, ela une, né? A empregabilidade, a geração de emprego, renda e oportunidade é uma pauta que une a todos nós. A nossa dúvida é no texto que foi elaborado. Ainda tem muitas dúvidas. Eu acho que precisa de aprofundar essa discussão, porque como não gera direitos e depende de acordo individual da empregada com o seu empregador, a gente teme questões de não ter efetividade o que está sendo proposto nesse programa. Então, vamos aprofundar o debate e esperamos sair com um bom resultado desse diálogo. Então, vamos lá.